Olá, o meu nome é Cristina, bem-vindos ao canal. Este vídeo vai ser o meu wrap-up de novembro. Vou-vos dar a conhecer todos os livros que eu consegui ler em novembro e em que categorias é que esses livros estão inseridos. Vou começar por aqueles que pularam da TBR de outubro, portanto, que eu não consegui ler em outubro, então vieram para novembro. E eu vou começar com o primeiro. Stephen King, Pet Sematary. Ele faltava-me só, assim, uma coisinha muito pequenina para ler e eu acabei num instantinho, entretanto também já vi o filme. Vou tentar fazer um vídeo de opinião sobre este e o Misery e também sobre as adaptações cinematográficas. Eu dei cinco estrelas a este livro. Trata-se de uma história muito fluida. Stephen King sabe escrever dessa forma muito, muito bem. E há certas inscrições, certas situações da história que me fizeram ter pé de galinha. Não porque tenha monstros ou criaturas fantásticas ou espíritos ou coisas assim, não. A maneira como ele descreve as escenas, a simplicidade das escenas é fantástica. E adorei. Eu adoro Stephen King, portanto, não podia dar menos do que cinco estrelas. O próximo livro que eu não consegui acabar em outubro é o The Handmaid's Tale, de Margaret Atwood. Shame on me, shame on me, que eu nem sequer peguei neste livro, porque, entretanto, começaram a vir outros livros pelo meio. E apesar de eu ter começado a gostar desta história, que eu já referi antes no vídeo anterior, esta história está muito boa, muito atual, é uma crítica muito forte à sociedade. E pronto, e tem uma capa linda. E eu não o acabei, eu não sei porquê. E então agora eu vou começar já a ler, vou pegar já nele durante este mês de dezembro, antes de virem as maratonas de dezembro. Vou começar já a lê-lo e espero acabá-lo durante este mês. Seguidamente, aqueles que eu comecei em novembro e efetivamente acabei em novembro. Ora bem, começo com graphic novels, não podia deixar de ser, não é? E tenho aqui uma pilha delas, portanto, estas todas. E isto é tudo saga. A saga de Brian K. Volkhon, ou lá como é que ele se chama, e Fiona Staples. Volume... Deixa-me cá ver se isto está por ordem. Volume 2. Volume 3. Volume 4. Volume 5. E volume 6. Ora bem, eu li o 1 em outubro. E assim que li o 1, tive que ir comprar os outros. Foi assim de rajada, comprei-os todos juntos. Quer dizer, eles chegaram mais ou menos todos juntos. Eu comprei-os foi em sítios diferentes, porque eles tinham preços diferentes consoante o site. E adoro, adoro. Adoro a história, adoro as ilustrações. Adoro todo este mundo que eles criam, que são pequenos mundos dentro de pequenos mundos. Tem criaturas fantásticas. Tem ilustrações a cor lindas. Tem histórias de amor. Tem histórias de família. Tem guerras. Tem vinganças. Tem... Sei lá. Isto tem tanta coisa, tanta coisa. Tem magia. Esta é uma das melhores graphic novels que eu tenho lido ultimamente. É bastante, bastante, bastante boa. E eu não consigo recomendar isto demais. Eu tenho as reviews individuais no Goodreads. Eu dei 5 estrelas a cada um deles. Para mim não há nem melhor nem pior. O 6 acabou com um cliffhanger bastante, bastante mau. Que eu agora estou ansiosamente à espera do volume 7. Que só sai a 28 de março de 2017. E eu tenho que aguentar até lá sem ler a saga. Mas pronto. Recomendo. Muito, muito bom. De seguida, eu participei numa maratona literária, ou numa tag literária, vá para ser mais correta, que era o Ler os Nossos, e que foi organizada pelo canal da Cláudia, A Mulher Que Ama Livros. E o objetivo seria ler pelo menos um livro de um autor português. Ora bem, eu consegui até ler bastante. Vamos cá começar. Primeiro. O Assassino do Acreduto, de Anabela Natário. Este livro começa aqui na capa. Eu não fui ler a sinopse, mas este livro começa a dizer que há arrepiante a história de Diogo Alves, um homem que aterrorizou Lisboa no século XIX. Ora bem, o Diogo Alves, sim senhor, é um assassino famoso na história. E efetivamente há relatos que ele a mandou várias pessoas do Acreduto. E como começa a dizer arrepiante a história, eu pensei que este livro seria mais uma descrição macabra das coisas que ele fez, não é? Do que propriamente o que veio a ser este livro. Quem escreveu esta Anabela Natário é uma jornalista e ela fez um trabalho muito exaustivo de compilação de textos da época, para tentar meter ao máximo factos reais na história. E isso ela até conseguiu muito bem. E uma coisa que eu gostei bastante deste livro foi que ela conseguiu pegar em expressões da época, portanto estamos a falar Lisboa no século XIX, e conseguiu integrá-las aqui. Há partes do texto em que são escritos como são falados e então isso foi fantástico. Agora a história... A história não foi má, mas foi assim, meh, vá, um bocadito. Foi três estrelas, foi três estrelas no Goodreads. Tem muitas descrições. O que não é necessariamente mau. E as descrições até estão bastante bem posicionadas na história, mas às vezes começa ali a roçar o limiar do aborrecimento. No entanto, eu fui acompanhando a história do Diogo Alves, isto narra todos os acontecimentos que levaram à detenção do Diogo Alves e depois à sua condenação. E essa parte está muito chino na história. Mas eu queria mais terror, eu queria mais horror, eu queria mais pele de galinha e disse nada, absolutamente nada. Mas dar-lhe três estrelas, aconselho, é um livro muito bom. Eu não conhecia a escrita de Ana Bela Natário e gostei. De seguida, temos dois livros, que eu não vou entrar em grandes pormenores sobre eles porque eu vou deixar o link aqui em baixo para o meu vídeo de opinião. E o primeiro é Jesus Cristo e a Cerveja, de Afonso Cruz. Foi o primeiro livro de Afonso Cruz que eu li. Dei-lhe três estrelas e meia, sim. Dei-lhe três estrelas e meia porque este livro até tem um bônus e até foi o bônus que deu a meia estrela. Vão ver o vídeo de opinião que eu lá explico melhor. E o seguinte livro que eu li também está nesse vídeo de opinião e é A Mãe que Chovia, de José Luís Peixoto. Aconselho. Aconselho isto como prenda de Natal. Aconselho isto como prenda de anos. Aconselho isto como uma prenda. Isto é ótimo. É lindo. É uma história tão, tão bonita como eu já não li há muitos, muitos, muitos anos. Ainda na tag de Ler os Nossos. E como eu sou muito fã de graphic novels, ainda não deu para perceber, não é? Fui buscar, fui buscar a minha estante. Fui procurar na minha estante porque as minhas estantes são umas eternas surpresas porque são tantos livros que eu às vezes esqueço-me deles. Às vezes. A maior parte das vezes. E então fui buscar uma banda desenhada que é Os Heróis da Literatura Portuguesa. E isto, este livro é muito giro. Ele conta as aventuras de seis insígnios figuras das nossas letras. Álvaro do Carvalhal, Teixeira de Pasquais, Fernando Pessoa, Mário do Sacarneiro, António Ferro e Mário Cesarini. Portanto, elas são traçadas em quadradinhos pela mão de Daniel Lopes e João Chambel. E isto é uma visão, portanto, é a maneira como os ilustradores interpretam a vivência e as obras desses autores. O que está muito giro. São seis capítulos, seis autores. E cada capítulo é introduzido para uma mini-biografia do autor, o que é muito giro. E depois, as ilustrações são a preto e branco, como vocês podem ver aqui. E elas são... é um misto de terror e de fantástico e de misticismo. A parte de Fernando Pessoa, então, está fabulástica porque tem símbolos místicos. E... estão a ver? E está muito, muito, muito bem conseguida. São capítulos muito curtos, eles leem-se muito bem. Alguns têm texto, mas muito, muito pouco. E é um conceito muito giro de nos introduzirmos a um certo autor. Gostei muito, dei quatro estrelas no Goodreads. Depois, ainda na mesma tag de ler os nossos, fui ler o... Maria, não me mates, que sou tua mãe. E este título descreve o que está aqui. Este livro foi uma meditação sobre o espantoso crime acontecido em Lisboa, uma filha que mata e despedaça a sua mãe. Mandada imprimir por um mendigo, que foi lançado fora do seu convento e ainda pedindo desmola pelas portas. Ofrecida aos pais de famílias e àqueles que acreditam em Deus. A história está muito gira. Muito, muito gira. Isto foi escrito por Camilo Castelo Branco e foi, na altura, ele até acaba por dizer que isto é o crime mais horrendo, mais hediondo que Lisboa e o mundo viu. Portanto, não poderia haver pior do que isto. O que eu gosto neste livro, não só o macabro, não é? Porque gosto da história toda, o que levou a tal Maria a matar a mãe e a forma como ela a mata é fantástica. Gosto muito da escrita da época. Gosto muito das expressões. Gosto muito do texto que está aqui. E aconselho ler-se. É uma coisa muito curtinha. Tem 16 páginas. Portanto, isto está muito giro. Agora, se vocês não gostam de terror, não vale a pena. Dei 5 estrelas no Goodreads. Ainda dentro da temática do ler os nossos, não é? Porque eu agora vou dizê-los todos de seguida. Li outro livro em contos, que é O Prazer da Leitura. E isto é uma compilação da FNAC que eles costumam fazer no Dia Mundial do Livro. E tem os seguintes contos. Teorias de Conjunto de Ana Paula Tavares. Eu dei 3 estrelas. Atrás da Cerca de António Torres. Eu dei 2 estrelas. Anjo Voador de João Paulo Borges Coelho. Eu dei 3 estrelas. Dona Guilmar de Germana Almeida. 3 estrelas. E O Pátio das Insónias de Mário Rui. 1 estrela. Ora bem, isto são contos muito curtinhos. Alguns são giros, são engraçados. Outros são bastante aborrecidos. Outros eu não percebi sequer a ideia do conto. Não percebi onde é que aquilo estava a querer chegar e de repente o conto acaba. E pronto. E não percebi o propósito. E lá está aí este último fodeu-lhe uma estrela também por causa disso. Acho que em média isto irá aparecer com 2 estrelas e meia, se não estou em erro. Exato. 2 estrelas e meia no Goodreads. E depois... Fui ler o primeiro conto do livro de ficções fantásticas e científicas. Ou ficções científicas e fantásticas. E o primeiro conto é de Ruzinque. Eu nunca tinha lido nada de Ruzinque. E, novamente, fui fazer um vídeo de opinião porque a seguir a ler este conto fui imediatamente ler este, o Anibal Leitor, também do mesmo autor. E este livro é muito, muito giro. Eu dei 3 estrelas a este livro no Goodreads. E durante este mês de novembro adquiri este livro, que é As Linhas Cruzadas, uma antologia de contos PTI, que tem contos de vários autores e tem de Ruzinque. E eu fui direitinha aos contos de Ruzinque, que são 3. Deixa-me cá ver que eu tenho aqui o resumezinho deles. O primeiro chama-se Silvina, que narra a história do ponto de vista de um neto. Sobre a tratura psicológica que a avó sofreu em silêncio durante a vida toda dela, referente a uma situação que o marido sofreu na altura da pizza. Dei-lhe duas estrelas porque não gostei muito da forma como os acontecimentos foram sendo descritos e, como era um conto, era uma coisa muito pequenita, aquilo precisava de algum desenvolvimento e, então, acabou assim, um bocadinho abruptamente. E por isso é que lhe dei duas estrelas. O conto seguinte foi Telas Chamadas e fala do absurdo da religião, de um mundo em que é possível contactar uma empresa e essa empresa faz chamadas para Deus. Claro que essas empresas têm o poder contra... Novamente, não gostei muito da forma como foi escrito, foi muito rápido, os diálogos eram um bocadinho estranhos por vezes e, então, dei duas estrelas. O último conto de Ruzinque foi o Trabalho de Casa e esse já foi mais engraçado, de ter um twist de giro no final e foi isso que me fez dar mais uma estrela. Portanto, eu dei três estrelas no total. E fala sobre as modas americanas e os escritores fantasma. Eu não sei a situação, confesso, não sei a situação cá em Portugal, se é comum a verem escritores fantasma, se não. Mas eu gostei muito da forma como este conto foi escrito e lá está aquele twistzinho no final, foi bastante divertido de ler. Agora, durante o mês de dezembro, ele irá aparecer na minha TBR, porque eu tenho que ler os restantes contos. Livros que não acabei durante o mês de novembro. Fernando Pessoa, a mensagem. Eu acabei por ler um bocadito e estou a lê-los sequencialmente. Este livro requer reflexão e por isso é que foi ficando também deixado para trás. Ele funcionou como o meu livro de cabeceira e, por vezes, já não tinha cabeça para o ler e então foi ficando parado, o que é uma pena, até porque ele é tão pequenino, mas vou continuar a ler. E o último livro que vos queria falar é, novamente, de uma tag literária que a Cláudia lançou, que era o ler Saramago. E Saramago, para mim, é uma experiência muito complicada. A escrita de Saramago não é propriamente fácil de se habituar. Pessoalmente, eu preciso de algum tempo de habitação à escrita de Saramago. E este livro, O Ano da Morte, de Ricardo Reis, foi engraçado porque, as primeiras dez páginas, eu comecei a perguntar-me a mim mesma, mas espera lá, toda a gente dizia que isto não tem pontos finais, não tem vírgulas, os diálogos aparecem com letra maiúscula. Isto aqui está tudo certinho. Texto corrido, sim senhora, sem parágrafos, mas tudo certinho e direitinho. E depois é que percebi. Ahá. Isto foi toda a descrição de uma cena, portanto não havia diálogos. Quando começam a entrar os diálogos, é que eu, ah, bom, agora já percebi onde é que é o Saramago. E aí foi mais complicado. Havia partes que, ao início, eu tinha que reler, porque eu não percebia, não percebia quem é que estava a falar com quem, mas lá fui entrando no ritmo. E, de tal forma, entrei no ritmo que consegui ler 49 páginas. E eu vou explicar. Eu estou contente porque foram 49 páginas, o que já é um record para mim, tendo em conta que nunca tinha passado da primeira com o Saramago. E eu comecei a ler este livro a três dias do final de novembro. Ou seja, em três dias, eu consegui ler 49 páginas de Saramago, que é extremamente difícil para mim, para eu me habituar à leitura dele. Ele vai continuar em dezembro. Agora, em dezembro vai ser complicado, não só por causa das maratonas, mas não vai ser essa a complicação, é que eu gosto de ler vários livros ao mesmo tempo. Em simultâneo. E vai ser difícil quando eu passar de Saramago para outro tipo de escrita, e dessa tipo de escrita para Saramago, aqui é que vai ser difícil. Eu vou, novamente, ter um período de habituação, que eu espero que seja mais curto, para me integrar novamente na escrita do autor. E eu vou continuar a ler porque a história está a me parecer bastante interessante. Portanto, eu estou curiosa para saber o que é que acontece neste ano a Ricardo Reis. Digam-me se só leram alguns destes livros, digam-me se estão curiosos por ler alguns. Deixem os vossos comentários, deixem um like se gostarem do vídeo, subscrevam o canal. E não percam o próximo vídeo porque nós também não. Tchau!